O horário de funcionamento da Receita Federal mudou. Hoje, muita gente que teve o CPF cancelado foi surpreendida pela demora. Houve muita reclamação. A Cátia estava desde as 11 horas da manhã na fila e até as 2 da tarde não tinha sido atendida. É um absurdo. 11 horas da manhã já não dava mais senha. Diz que agora só vai funcionar de 2 da tarde. Muito devagar eles vão atender até as 18 horas. Então não sei se é alguma operação tartaruga, não sei o que é. Eu só sei que as pessoas estão sendo prejudicadas. A fila tomou conta do espaço. Eram pelo menos 60 pessoas esperando. Muita gente não sabia da mudança do horário. Antes, o atendimento era feito de 7 da manhã às 7 da noite. Cheguei e encontrei o prédio fechado. Ninguém falou nada. A gente estava tudo lá fora no sol, não tinha uma proteção. Todo esse transtorno foi por conta da alteração no horário da Receita Federal aqui do São Jorge. É que os servidores estão passando por um treinamento. O atendimento até a próxima sexta-feira será das 8h às 12h e das 14h às 18h. E na próxima segunda-feira será normalizado. A maioria das pessoas que foi hoje ao prédio da Receita Federal estava com o CPF bloqueado ou cancelado por falta de atualização de cadastro. Esse é o meu CPF, estava retido, tá entendendo? E eu fui lá no TRE e voltei de novo para cá. Quando cheguei aqui estava fechado. Aí um dia de trabalho eu já perdi o meu dia de trabalho. Já foi feita a regularização no correio, né? E mandaram que eu me deslocasse para cá. Só que quando chegou aqui essa situação. Quem não conseguiu atendimento hoje pode agendar pelo site receita.fazenda.gov.br Um homem foi preso na Zona Leste por homicídio. Segundo a polícia, o crime foi motivado por tráfico de drogas. Henrique Almeida Cruz completou 18 anos faz pouco tempo. Ainda quando era menor, respondeu por tráfico de drogas a Associação para o Tráfico, Lesão Corporal e Posse de Entorpecentes. Ele é conhecido como Panda e é um dos mais perigosos traficantes na região do Valparaíso, Zona Leste da capital. Desde o início do ano, ele vinha sendo investigado pela polícia. Panda é suspeito de matar um homem de 24 anos no Jorge Teixeira. O crime foi em fevereiro e, segundo a polícia, foi motivado por uma disputa de áreas para a venda de drogas. Ele confessou, disse que ele recebeu mil reais, foi pago mil reais por um outro traficante de nome Josias para que ele executasse um André em virtude da disputa de pontos de venda de drogas. As investigações seguem para identificar outros suspeitos de participação no homicídio. Panda vai responder agora por homicídio qualificado e deve aguardar julgamento na cadeia pública. Parece ironia, mas em uma região onde há tanto verde, a maioria das árvores usadas na arborização vem de fora. A Secretaria do Meio Ambiente da capital tenta mudar isso. Elas dão cor aos lugares, deixam tudo mais bonito e no calor garantem ventilação e sombra, que, por sinal, faz muito bem na hora do almoço. Essa sombra é muito boa, para a gente descansar, ler um jornalzinho e depois voltar para o trabalho. Só que muitas árvores plantadas aqui vêm de São Paulo e do Paraná. Apesar da flora amazônica ter árvores que dão flores praticamente o ano inteiro, as espécies regionais são pouco usadas na arborização de Manaus. Na Ponta Negra, encontramos a palmeira imperial e a merrilha. Elas são asiáticas e usadas em todo o Brasil. Já no centro de Manaus, encontramos oitizeiros, que são grandes e a raiz cresce e quebra as calçadas. Quem passa tem que se abaixar ou se arriscar desviando pela rua. Não tem quem pode, as árvores estão crescendo, estão empatando a sinalização do trânsito. Do jeito que está aí, pode até causar um acidente, então é melhor sacrificá-la. Seu Moacir é jornaleiro há 22 anos e tem medo que a árvore caia em cima da banca de revista dele. Isso daí, de uma hora, pode cair com um vento forte. E prejudica o seu trabalho. Prejudica, claro. Pode prejudicar só o bem material ou a pessoa que for passando aí cair em cima. Segundo urbanistas, existe um certo preconceito com as plantas da Amazônia. Muitas árvores plantadas nos condomínios, por exemplo, vêm de fora. As regionais começaram a ser usadas pela prefeitura há menos de 20 anos. A arborização que existia, que existe ainda, ela ocorre no centro da cidade, na Cachoeirinha, que foi a área onde a cidade começou, na verdade, começou a se desenvolver a partir dali. Então, naquela época, acredito, não haviam ainda estudos sobre espécies nativas. O pau pretinho é um dos mais fáceis de encontrar. Ele respeita o tamanho do canteiro sem destruir o calçamento. Existem espécies para diferentes ambientes, microclimas, que você pode utilizar essas espécies. E isso faz parte de um planejamento. O resultado só aparece entre 3 e 5 anos. E aí, é só aproveitar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto